Caiu em mais de 60% o número de pessoas que estão procurando tratamento para parar de fumar durante a pandemia. Isso preocupa, porque o fumo, Silvana Ramiro, você procura, procura, não tem benefício. Não tem benefício, né? E os fumantes, na Covid, fazem parte do grupo de risco. Segundo o Inca, gente, todos os anos o tapagismo mata cerca de 160 mil pessoas em todo o país. Convencer a mãe a se distrair gravando vídeos sobre artesanato durante a pandemia até que foi fácil. Um presente ótimo para a mamãe. Agora, tocar o coração da Maria Helena para ela se livrar de um vício de longa data, num momento de tanta ansiedade, é que daria mais trabalho. Eu comecei a fumar com 18 anos, era chique, era bonito fumar, né? Aos 18 anos, muito tempo atrás. Hoje, o cigarro, com suas mais de 7 mil substâncias tóxicas, é uma grande preocupação da saúde pública, causador de uma doença crônica decorrente da dependência química da nicotina, o tabagismo. E fumar virou um hábito questionado até dentro de casa pelas novas gerações. Um cheiro muito forte e quem não fuma incomoda, né? E principalmente porque cuidar da saúde hoje virou o apelo mais importante. Não é o ato só de fumar, é a saúde dela. E aí, ela tomar essa atitude para mudar para a saúde dela, principalmente, é a mais importante. Fumantes têm mesmo mais com o que se preocupar diante do coronavírus. Uma substância que afeta o sistema imunológico, que é a nossa capacidade de reagir às infecções, né? Afeta o sistema respiratório, afeta o sistema cardiovascular. Imagina uma doença que justamente ataca todos esses pontos. Então, quando você está fazendo uso do tabaco e também pega a covid, a chance de você complicar e até vir a morrer aumenta. Apesar de eu sempre estar de máscara, descer muito pouco, sair muito pouco, eu tinha medo de contrair a covid porque eu tinha medo do meu pulmão, né? Que o meu pulmão não aguentasse se eu tivesse que eu morresse ali de uma maneira horrorosa, né? O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estima que, por ano no Brasil, o fumo mata cerca de 162 mil pessoas e custa aproximadamente 125 bilhões de reais aos cofres públicos, com despesas diretas e indiretas para tratamento de doenças causadas pelo cigarro. Esse valor representa 23% de tudo o que o país gastou em 2020 no enfrentamento à covid-19. Responsável por articular as ações de controle do tabagismo no Brasil, o Inca acaba de divulgar um relatório sobre o tratamento da doença no SUS durante a pandemia. Houve redução no atendimento em todo o país. A região sudeste teve a maior queda, 68%. Só aqui no estado do Rio, em 2019, cerca de 25 mil pessoas que queriam deixar de fumar foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Já no ano passado, depois do começo da pandemia, esse número caiu para 8.500 pacientes, uma redução de 66%. Entre as razões dessa queda estão o foco no combate à covid nas unidades de saúde e o isolamento de pacientes que evitaram esses locais durante a pandemia. Agora, o Inca pretende recuperar a continuidade do tratamento para essas pessoas. Para isso, capacitou profissionais de saúde, preparou materiais informativos e incentivou o teleatendimento. O programa é oferecido em unidades de atenção primária, através das secretarias estaduais e municipais de saúde e de educação. O Brasil é um dos 15 países do mundo que oferecem esse tratamento para toda a população, incluindo todos os medicamentos. Os medicamentos para o tabagismo não têm um preço baixo. Ele é basicamente oferecido pelas unidades básicas de saúde. Os filhos se incentivaram e a Maria Helena foi atrás do serviço. Parou de fumar há quatro meses, está recuperando o fôlego e tem um recado para quem também quer seguir esse caminho. Eu estou me sentindo bem, parece que eu respiro melhor, parei de engasgar, dá para parar? Sim. É um orgulho você dizer, eu parei de fumar. É um orgulho. Eu sou testemunha viva disso, porque eu vou dizer o seguinte, é difícil. Deve ser muito difícil. Olha, é difícil, é difícil, mas nada se compara à decisão de você parar de fumar. Fumar não está com nada, fumar não ajuda em nada. Fumar não... Silvana, não tem nenhum benefício, zero benefício. Então, assim, se você pode, pare. E tem aquela coisa ainda, Silvana, chegar e conversar com as pessoas que estão por perto, porque você fica com o humor alterado. Eu, quando eu parei de fumar, Silvana, fiquei muito irritado, muito irritado. Então, você avisa para as pessoas, olha, eu vou parar de fumar. Estou num processo aí, né? Segura a bronca aí e me ajuda, porque quem está em volta tem que ajudar, Silvana. Quem está em volta tem que ajudar. 7,59, vamos falar com a Daniela Dias, que ela tem mais informações. Para quem quer deixar essa praga, que é o cigarro, Daniela. É, Fachel, deixar e com ajuda gratuita, tá? Gratuita do SUS, ajuda do SUS. Tem um serviço que é oferecido por diferentes unidades de saúde que estão espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro. São 447 unidades em 57 municípios do estado, justamente para poder ajudar essas pessoas que querem deixar o cigarro de lado. Só que na capital, só que na cidade do Rio, são 125 unidades. E como que isso funciona? É uma ação, realmente, da Secretaria de Estado de Saúde que já existe desde antes da pandemia. Mas como a gente viu na reportagem da Larissa Schmidt, essa procura foi reduzida. Muitas vezes porque as pessoas estavam ali com medo de sair de casa, mas a gente conversou com alguns especialistas, inclusive da própria secretaria. Eles asseguraram que esse tratamento, ele está sendo feito com todo o protocolo de segurança, por exemplo, antes a pessoa que buscasse ajuda para parar de fumar em um desses serviços, antes ela tinha atendimento em grupo. Agora, é claro, por causa da pandemia, esse atendimento é presencial, mas ele também é feito de forma individual. Existe também, pessoal, uma campanha mundial para ajudar as pessoas, para incentivar que elas parem de fumar, que é a campanha Comprometa-se a parar de fumar durante a pandemia de Covid-19. Justamente porque a gente sabe que a Covid é uma doença gravíssima, a gente tem visto há pouco mais de um ano. Mas o tabagismo, ele agrava entre duas a três vezes mais ainda a chance da pessoa que fuma de pegar um caso grave de Covid-19. Bom, a gente conversou com o pneumologista da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Ricardo Meirelles, e ele explicou para a gente como que essa ação para ajudar quem está em casa, quem está assistindo a gente, para ajudar a parar de fumar. E isso vai desde o ensinamento para a pessoa de como a nicotina faz mal para o corpo dessa pessoa, até mesmo há diferentes sessões com especialistas que vão fazer aí, por tempo indeterminado, essa ajuda para quem fuma. Vamos acompanhar. O primeiro passo é a pessoa querer parar de fumar, entender que o tabagismo é uma doença e tem tratamento. A partir daí, ela vai procurar a unidade de saúde do Estado do Rio de Janeiro, que são capacitadas para o tratamento do tabagismo, que tenha profissionais capacitados para o tratamento do tabagismo. Chegando lá, ela vai receber orientações inicialmente. A primeira consulta, onde vai avaliar os riscos do tabagismo, por que ela fuma, toda uma história em relação ao tabagismo. E, semanalmente, ela deve receber orientações de um tratamento estruturado em que ela vai estar respondendo uma vez por semana, no primeiro mês, orientações de como deixar de fumar, como viver sem cigarro, como aprender a viver sem cigarro, como evitar o primeiro cigarro após parar de fumar. E, depois, são sessões quinzenadas no segundo mês e sessões individuais, mensais, até o final do ano. Esse serviço que o Ricardo contou para a gente, ele é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, que capacita os municípios, as unidades de saúde do município, a fazerem essa ajuda, oferecerem essa ajuda gratuita, pessoal. Mais uma vez, ajuda gratuita pelo SUS e, também, claro, é coordenado pelo INCA. Bom, quem quiser ajuda para identificar, para achar a unidade de saúde mais próxima de casa, se você está em casa e quer parar de fumar, não sabe como procurar ajuda, pode entrar em g1.com.br barra rj. O site está aqui na tela. É só entrar lá, ver a unidade mais próxima de você, entre em contato com essa unidade de saúde. Como eu disse, o tabagismo aumenta de duas a três vezes a chance da pessoa que pegar Covid, por exemplo, de ter um caso mais grave. Mas a gente sabe, também, que existem outros problemas causados, como infecções por bactérias e vírus, causados justamente pela nicotina. Então, se você precisa de ajuda, esse é o momento, não deixa para depois. A gente tem falado bastante, né, de cuidar da própria saúde. E não é só a Covid-19 que está aí. O tabagismo, ele é um mal que faz, é uma doença que já faz mal há muito tempo. Então, se você quer ajuda, procure o SUS, que você vai ter essa ajuda gratuita. Faxel, Silvana, eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado. Sozinho é muito difícil, né, Tomás? Muito obrigado. Tem que ter ajuda, não é todo mundo que consegue sozinho. Agora, eu vou dizer uma coisa, Silvana. Depois que você larga, você começa a sentir sabor nas coisas. Você consegue sentir cheiro, aromas. A tua vida se transforma. Se transforma. E você cria uma repulsa ao cheiro de cigarro, que é o que dizem, né? E o pior é que você começa a perceber como é que você se cheirava. Porque quem fuma, está a roupa empestada daquele cheiro. Quem fuma dentro do carro, o carro fica todo com cheiro. É o hálito. Tudo isso a gente sente. Então, olha, não tem nenhum, não tem nada de bom em fumar. Nada. E está aqui dizendo quem já fumou, conseguiu abandonar. E eu digo e repito, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi largar essa porcaria. E tem...